Maria, sejam bem-vindos ao primeiro programa Santos e Heróis, onde vamos contar diversas histórias dos grandes santos da Igreja Católica. Então no dia de hoje nós vamos contar a história da pequena Beata Imelda Labertini, que começou sua vida espiritual com nove anos de idade, já queria buscar a vida vocacional, queria ser freire. Então seus pais a levaram para o convento, onde a Amada Superior das Dominicanas a aceitou e ela começou ali a sua caminhada rumo à sua santificação. Então a Beata Imelda, aos nove anos de idade, foi para o convento e onde a Amada Superior colocou algumas condições para não trabalhar juntamente com as freiras, nos mesmos serviços. E mesmo assim, com a sua teimosia santa, ela continuava fazendo coisas extraordinárias para agradar a Deus. Sempre teve, desde sua infância, já buscava o recolhimento, a contemplação e a oração. Ela procurava ficar em lugares afastados para poder rezar e conversar com Deus. É um grande exemplo para nós nos tempos de hoje, onde estamos cada vez mais dispersos e afastados de Deus e da oração. Então esta Beata vai nos ensinar muito nesta aula de hoje e também aumentar o nosso amor à Santíssima Eucaristia. Então vamos ler esse pequeno relato da história da Beata Imelda Labertini. Ela nasceu em Bolonha, na Itália, no ano 1322. E a história dela começa quando, em 1333, a Beata Imelda completou 11 anos de idade. E ela passava diversas horas rezando diante do Santíssimo Sacramento. E ela sempre falava com as freiras, com as freiras que o sonho dela era comungar Jesus Cristo. E ela sempre falava com as freiras que como vocês podem comungar Jesus Cristo vivo e não morrer de amor. Então começa assim a história dela. Em 1333, Imelda completou seus 11 anos de idade. Como era costume, após a missa, após todas as freiras saírem da capela, Imelda ficava um pouco mais de tempo diante do Santíssimo Sacramento, em profunda oração, fazendo companhia a Nosso Senhor. Quantas horas a pequena Beata deve ter feito diante do Sacrado? Então isso nos ensina muito uma criança com essa visão de amar a Deus, de fazer ação de graças. E ela nem comungava ainda. O seu sonho, o seu maior sonho, era fazer a primeira comunhão. E nós recebemos Jesus Cristo vivo. E muitas vezes achamos que é apenas um pedaço de pão. Mas Jesus está ali presente, totalmente corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor está ali, na Santíssima Eucaristia. Passou-se muito tempo sem que tivesse notícias da pequena Imelda. Então uma das freiras do convento voltou para a capela e lá encontrou Imelda em posição de oração. Mas com algo extraordinário acontecendo. A hóstia flutuando diante da criança, emitindo uma luz que ia direto para Imelda. Olha só que impressionante essa história. A Freire logo chamou todas as outras irmãs e o padre que tinha celebrado a missa anteriormente, para que pudessem ver o extraordinário milagre que Deus ali fazia, e que estava acontecendo diante dos olhos de todos. O padre tomou o santo do conhecimento de que aquele era o momento que Imelda deveria fazer a sua tão esperada primeira comunhão. Então a Beata Imelda, tudo aquilo que ela aguardava ia acontecer naquele momento. O santo sacerdote aproximou-se com uma patina de ouro em suas mãos, fazendo com que a hóstia tenha deitado sobre ela. Então entregou a primeira Eucaristia à pequena Imelda Lambertini. Após ter recebido o nosso Senhor na Eucaristia pela primeira vez, o rosto de Imelda se transfigurou em uma alegria que radiava todos os presentes que assistiram. Aquele grande milagre. Olha só o que aconteceu. Impressionante mesmo. Tendo-se repousado para a oração, lá permaneceu por muito tempo, como já era de costume. Mas o tempo foi passando e Imelda continuava em oração, recolhida diante dos olhos de todos os presentes. Uma das freias se aproximou para tocar Imelda, e eis que esta cai no chão morta, morta de alegria. Lembremos então das palavras que a Beata Imelda pronunciava para as freias. Como vocês podem comungar Jesus Cristo vivo e não morrer de alegria. A Beata Imelda foi colonizada, foi beatificada pelo Papa Leão XII. Depois se tornou a patrona das primeiras comunhões com o Papa São Pio X. E o corpo dela se encontra incorrupto até hoje. Há mais de 675 anos incorrupto, se encontra na Bolonha, no interior da Itália. E a sua memória litúrgica é celebrada no dia 12 de maio. Imelda é a patrona das crianças que se preparam para receber a primeira comunhão. Então isso aqui serve como um grande exemplo da igreja para nos ensinar como devemos comungar. Como devemos fazer a nossa ação de graça. O nosso zelo a Santíssima Eucaristia, que tem sido tão ultrajada nesses últimos tempos. Até seriados agora estão fazendo, da Porta dos Fundos, fazendo seriados profanos e blasfemos a nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos perdão por isso. E que nós possamos também ter mais zelo com Jesus na Eucaristia. E essa foi a história da Beata Imelda. Aqui no nosso programa Santos e Heróis. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Salve Maria! Amém.